E você, tem medo aí do seu arquiteto ou do seu engenheiro não te escutar e fazer aquilo que ele quer e não exatamente o que você pediu? Tem medo que o projeto não fique com a sua cara e que você se arrependa aí de investir, por exemplo, nesse tipo de coisa? Então vem comigo porque nesse vídeo eu vou te ensinar a não ter que passar por isso de jeito nenhum. Fala pessoal, tudo bom? Sem dúvida, esse é um dos maiores medos aí de alguém que pretende ou quer contratar um arquiteto, um engenheiro ou um designer. Ralf, será que esse profissional vai ser muito arrogante e não vai me escutar e vai fazer só aquilo que ele quer? Não se preocupe que hoje eu vou te ajudar a entender melhor essa situação e evitar esse tipo de coisa, tá bom? Mas antes de mais nada, não deixa de se inscrever aqui embaixo no canal, de curtir o nosso vídeo e ativar o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo aqui no YouTube, tá bom? Pessoal, é muito comum o cliente, né? Quando ele está pretendendo construir ou reformar a casa dele de alguma forma, ele está com a cabeça fervilhando de ideias assim. Tanto porque ele já está pesquisando muitas coisas, vendo um canal no YouTube como o Planarque aqui ou um programa de televisão, enfim. E é comum as pessoas me perguntarem o seguinte. Ralf, eu já fiz vários rabiscos aqui, eu já salvei várias fotos, é feio se eu levar isso aqui para mostrar para o arquiteto? E a resposta é... Claro que não. É inclusive muito bom, porque você já leva muitas referências para o seu arquiteto, para o seu profissional, entender um pouco mais do seu estilo, daquilo que você quer e tudo mais. Eu, por exemplo, adoro quando isso acontece, porque eu tento extrair ali o melhor que o cliente está trazendo para mim. Só que é muito comum o cliente muitas vezes não saber muito bem o que ele quer. Ou não conhecer, por exemplo, as limitações que existem na hora de você fazer uma construção. Como a gente já falou várias vezes aqui no canal, como taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, afastamentos obrigatórios, taxa de área permeável, por exemplo, que um terreno precisa ter. Várias outras legislações e tudo mais que a gente precisa pensar na hora que vai montar ali um projeto, pensar naquele quebra-cabeça. E por não saberem todas essas regras aí, que inclusive não é obrigação de nenhum de vocês saber, né? Nós profissionais aqui estudamos 5 anos para aprender esse negócio aí em faculdade. Por vocês não saberem disso, muitas vezes trazem ideias para um escritório, por exemplo, que nem sempre são executáveis. Porque acabam ferindo alguma dessas normas, algumas dessas leis, ou até mesmo problemas de ergonomia, né? Tipo, pô, o ambiente vai ficar muito pequeno, o ambiente vai ficar muito escuro, não vai ter ventilação, esse espaço vai ficar muito quente, sabe? Esse tipo de coisa. É por isso que eu sempre encaro essas ideias que o cliente traz como se fosse um diamante bruto mesmo, que eu tenho que ir ajudando ele mesmo e lapidando aquilo ali para a gente chegar numa ideia final que realmente pode ser executada de acordo com o que ele pode, até mesmo financeiramente, fazer. Como eu disse também, muitas pessoas não sabem bem o que elas querem. Um caso muito comum que acontece aqui no escritório são as pessoas que procuram uma cozinha integrada, sala, cozinha, né? Aquela ilha, aquela coisa toda. E aí, quando eu mostro para as pessoas que também existem desvantagens naquele tipo de configuração de layout, muita gente acaba dizendo Ou seja, ela acaba visualizando que nem sempre o que ela deseja é realmente o que ela quer ou o que ela precisa. Lógico que cada um tem o seu estilo, tá, gente? Tem muita gente que escuta as desvantagens de uma cozinha integrada e fala Ralf, beleza, eu quero assim mesmo, show de bola. O que eu estou querendo dizer? A responsabilidade do seu arquiteto, do seu engenheiro ou designer, o que quer que seja, é traduzir aquilo que é sonho para você para algo que seja realidade. Em alguns casos, a gente tem até mesmo que botar o cliente com o pé no chão mesmo, sabe, gente? Tem pessoas que às vezes tem um terreno muito pequenininho e quer fazer três andares, mais um subsolo, mais uma piscina no terraço. Coisas que nem a legislação da cidade dela vai permitir. Eu costumo até dizer que os arquitetos e engenheiros aí, eles têm que exercer uma função meio que de um pai ou de uma mãe, assim, para os seus clientes. Que geralmente, os clientes têm uma visão muito superficial daquilo que eles precisam ou que eles querem. Ah, Ralf, você está falando que eu sou imaturo, é? Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pessoal, nós como clientes, e eu também sou cliente, por exemplo, de outros profissionais, sou cliente, por exemplo, de um médico, sou cliente de um dentista, de um nutricionista, quando somos clientes, nós temos uma visão muito superficial sobre aquilo ali, sobre aquela área. Até porque não é nossa obrigação. O especialista é aquela pessoa que a gente está contratando, é ele que tem que saber nos guiar. Às vezes a gente quer uma coisa que não vai ser tão boa, assim, para a nossa saúde, aí o médico ou o dentista, ele vai nos dar ali as orientações para a gente fazer as escolhas certas. Eu quero te dizer que se um profissional te disser não, muitas vezes ele pode estar fazendo isso para tentar te proteger. Algo que pode te gerar muito arrependimento no futuro, que pode fazer você gastar mais dinheiro do que você deveria. Assim como um pai que tenta proteger o filho ali de alguma escolha errada que ele está prestes a fazer e que ele não tem dimensão do que aquilo vai acarretar no futuro para ele. Imagina se um pai faz tudo o que o filho quer. Se uma criança vira para o pai e pede para beber uma cerveja, por exemplo, e ele dá ao filho só porque o filho está pedindo. Esse pai vai estar sendo o quê? Um irresponsável, na verdade. Da mesma forma que um profissional, que ceder a todos os pedidos ali dos seus clientes, pode estar sendo irresponsável se não pensar no que essa pessoa vai passar no futuro. Não, não. Ele tem toda a razão. Esses dias teve uma inscrita aqui no canal que me relatou a história que ela tinha uma ventilação que estava na divisa do terreno dela que dava para o vizinho. Que ela estava achando aquilo ali muito pequeno e tudo mais, que ela queria aumentar aquela janela ou coisa parecida. E disse para mim que o engenheiro dela tinha aprovado esse tipo de coisa. Nesse caso, esse engenheiro estava sendo irresponsável. Porque se esse vizinho, por exemplo, quiser fechar aquele vão daquela janela, ele pode. Porque ela não está respeitando os afastamentos obrigatórios. E aí aquele cômodo da casa dela vai ficar sem ventilação e sem iluminação. Ah, Ralf, mas você só está falando dos arquitetos e dos engenheiros como se eles fossem bonzinhos. E aqueles que são super arrogantes e só fazem aquilo que eles querem. Pessoal, existem profissionais ruins em todas as áreas. Inclusive, eu já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui em cima com 17 tipos de arquitetos chatos que você pode encontrar aí na hora que você for contratar um profissional. E eu costumo dizer que quando você faz uma contratação de um profissional para uma obra, por exemplo, é como o início de um relacionamento. Porque você vai ficar meses envolvido com aquela pessoa ali. Por isso, essa relação tem que ser bem construída. Senão ela se torna desgastante para você, para o profissional, para todo mundo. Nessa analogia que eu estou fazendo, o casamento seria você assinar o contrato com a pessoa. Já o namoro é o momento onde você está estudando se aquela pessoa vai ser a melhor escolha para realizar o seu sonho aí. Para construir sua casa, para reformar o seu imóvel. Se ela é uma pessoa difícil de lidar, se é uma pessoa arrogante, se é uma pessoa com um ego muito inflado. Ou se é uma pessoa que realmente se preocupa com você. Por isso que você tem que ser criterioso e criteriosa aí na hora de escolher uma pessoa. Ah, Ralf, mas e se esse profissional estiver me tratando bem só até a hora de eu contratá-la? E depois ele realmente se torna uma outra pessoa? Não tente me tapear! Aí você pode usar duas coisas que eu acho que são fundamentais para você evitar essa dor de cabeça. Primeiro, tenta analisar como que esse profissional lida com outras pessoas ao redor deles. Pessoas que não têm essa relação de profissional e cliente, sabe? Por exemplo, funcionários deles. Pessoas, por exemplo, que estão executando a obra. Fornecedores. Mais uma vez, é igual o namoro. Tenta olhar aí como que a sua namorada, por exemplo, ou namorado, trata, por exemplo, os pais deles, ou os pais dela. Os amigos, os irmãos. Porque com certeza a maneira que ela trata as pessoas ao redor vai refletir como vai tratar você no futuro. Outra dica importante é tentar ver depoimentos de clientes desse profissional. Tenta entrar nas redes sociais dele, ou se ele tiver um site, por exemplo, e ver, por exemplo, o que essas pessoas estão falando do trabalho desse profissional. Percebe-se alguém ali fala, tipo, poxa, esse profissional foi uma pessoa muito amigável, foi uma pessoa muito acolhedora, foi uma pessoa que sempre nos acalmou, uma pessoa que sempre nos ajudou muito. Tenta analisar não só os aspectos técnicos, né? Se o projeto que ele faz é bonito, se o projeto é caro, é barato, ou coisa parecida. Tenta analisar como que as pessoas se sentiram ao serem atendidas. Se você conseguir a indicação de alguém, ou ter contato com algum cliente que já foi atendido também por esse profissional, melhor ainda. Que aí você fala pessoalmente com essa pessoa. Mas é óbvio que existem profissionais ruins em todos os lugares. E eu já fiz uma live que eu vou deixar aqui em cima, tá? Com cinco dicas pra você contratar um arquiteto, um engenheiro, um empreiteiro, um construtor, não importa. Você pode usar todas essas dicas pra contratar qualquer uma dessas pessoas aí. Mas enfim, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E principalmente entenda que não é o fato que você já teve algum profissional ruim no passado. E todo mundo que você vai encontrar daqui pra frente também é ruim, tá? Pensa nesse fato como algo que te fez amadurecer, ser mais criterioso ou criteriosa pra fazer boas escolhas. Ou também pode ser o caso de que a pessoa difícil de lidar nessa relação não seja o seu profissional, seja você. What? Eu já fiz um vídeo aqui com nove tipos de clientes chatos que eu vou deixar aqui em cima. Dá uma olhada lá, vê se você se encaixa em algum deles ali. Não tem problema se você for um pouquinho de cada, tá? O problema é você ser em excesso cada um deles. Mas pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo aqui contribua pra vocês aí de alguma forma na hora de fazer boas escolhas daqui pra frente. Um grande abraço e lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.